E aí galera, aqui com vocês, Mamako Plays! Galera, vocês já sabem né, vídeo diário de giro até a mardita da Dragon King, a mardita né, e aqui ao meu lado como sempre, Roronou Plays, vou pegar uns bauzeiro aqui gente, que como vocês podem ver eu tô pobre, né? Pobre! 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 Vamos ver, isso pelas minhas contas né, desde que eu comecei essa série vai ser o segundo giro né, então, é ué, o segundo giro da série, não, mas oficialmente que eu postando vídeo todo dia até a Dragon Vim, é o segundo eu acho, se eu não tiver enganado, eu acho né, olha o Rorono, olha o Rorono Amigurano gente, você gira e eu vejo. Beleza, beleza. Aí, antes gente, antes de eu girar, alguém aí, deixa nos comentários se tem servidor privado no Anime Fighters, que eu e o Rorono a gente tá querendo fazer o bug lá do Time Trial do, do, da sala 130 e 5 eu acho, então se alguém tiver e quiser nos ajudar, por favor, deixa aí nos comentários pra ajudar, lá, nós seremos gratos, mas agora vamos para o que interessa, vai eu com, e o Rorono vem, Rorono, assim que eu comprar o Rorono vai tomar o celular da minha mão, tomou. Será que é o fim da saga? Tô meio do cara. Vai, vai, não faz, não faz nem caras e nem bocas, vai, nem tô olhando, nem tô olhando, vai, vai. Nossa Drago. Ah, mano, que M3 pontinho, mano, nossa senhora, mano. Ah não, vai, seu lixo, toma, fica no seu lugar que é o chão, seu lixo, ó. Ô galera, pra compensar, me ajuda a chegar os mil inscritos aí, galera. E me ajuda a ter um servidor privado. Não, não, primeiro ajudar o Mamaco a ter mil inscritos, galera. E deixar o like no vídeo aí, porque olha só. E assim que você terminar, deixa eu falar um negócio com o Gereno, o Gerenoso. Não, não, ó. Viu, galera? Pelo amor de Deus, galera. Ó, porque olha o que veio aqui, ó, olha o strune que veio aqui, galera. Não dá essa força pro Mamaco. Então, nos vemos amanhã no episódio 3 de Em Busca da Dragon, né? Em Busca da Elise. Tchau, tchau.